Música 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 E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui na área para mais uma bela build, é isso aí galerinha, para mais uma bela build, vamos que vamos, vamos que vamos, é, mais uma bela build aqui no jogo Monster Hunter World, Dual Blade aqui, que eu montei uma bela, uma buildzinha anti Devil Joe, é, vamos embora, vamos ver como é que ficou essa build, vamos encarar o Devil Joe, antes de mais nada, lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha, galerinha, que puder compartilhar aí meus vídeos, chamar os amiguinhos para vir e conhecer meu canal, eu agradeço demais, galerinha, beleza, então vamos ver como é que ficou aqui a build, vamos embora Bom, eu estou utilizando as adagas que já, de dano, de dragão, essas belas adagas aqui, que eu peguei na curve, é, tô pegando muita arma na curve que já, galera, então eu estou mandando braço aqui nas builds só que já, viu galera É, é, o amuleto, amuleto crítico 1, manto rocha firme e temporal O 7 é esse daqui, uma mistura de 7 beta, gama e alfa também, então estamos utilizando o elmo do basel beta, pelo motivo de ter tampões nível 3, galera, vamos utilizar tampões aqui nessa build Tampões aí, vamos ver se essa build com tampões, é, ela vai ser, vai ser boa Então estamos utilizando tampões nível 3 aqui do elmo do basel, muito boa É, couro do Zoramakidaro gama, resistência a tremor, vamos também estar utilizando bastante aqui Estamos utilizando o avambraço do Valhazak gama, porque já vem com o ataque de dragão nível 3, tá ali ó Ataques em dragão nível 3 Estamos utilizando o cinturão do basel beta, também tem tampões nível 2, bacana E também as botas de couro de Dante gama, tem exploração de fraqueza nível 2, galera Beleza, 7 que eu montei aqui É, vamos dar, pincelar, agora vamos dar uma pincelada aqui nos adornos, né E vambora, vamos ver como é que ficaram agora os adornos, vamos lá Bom, aqui nas adagas eu botei uma joia de fortitude 1 Não tinha outra coisa pra pôr, acabei botando de fortitude É, no elmo, uma joia de tampões 3 e vitalidade 1 No couro, né, no peitoral aqui do couro do Zoramakidaro gama Uma joia resoluto 1, que reduz a duração do atornamento 30% e duas vitalidades No avambraços eu botei joia selo de dragão 3, galerinha Por que eu botei essa joia? Porque ela aumenta o selo ancião de munição de dragões e armas Então o nosso selo ancião, que antes era sem a joia, ela era médio Foi pra alto, galera, o selo ancião ficou alto com essa joinha Muito bacana, achei interessante pôr a joia aqui do selo ancião de dragão 3 Como o Kijar do... a dagas do dragão, ela tem o selo ancião médio Agora com essa joinha foi pra alto Achei bem bacana, achei bem interessante Mas se não tiver essa joia, vocês podem pôr uma outra aqui Pode pôr crítico ou exploração de fraqueza Aqui também temos uma joia crítica 2, no avambraços Joia equilíbrio 2, que também anula tremores de terra menores E duas resoluta aqui, pra gente Reduzir a duração do atordoamento aqui Nas botas daqui de couro de Dante Alpha, galera Beleza! Essas são as joias que eu utilizo E as habilidades ficaram daquele jeito Tampões no máximo Resistência a atordoamento no máximo Resistência a tremor no máximo Reforço de vida também Ataque de dragão tá no máximo Só reforço crítico e exploração de fraqueza Que infelizmente estão... Nível 2 Não tá no máximo Beleza, galera? Então vamos lá, vamos testar, né? Pra ver como é que ficou Mas é aquilo Se vocês não tiveram joias selos de dragão Ponha crítico Aí vai ficar no máximo Ali o reforço crítico vai ficar top Vai ficar no máximo Mas eu deixei reforço crítico 2 E exploração de fraqueza 2 E vamos lá Vamos testar a build pra ver se é boa Vamos lá, galerinha Agora vamos partir pro Devil Joe E vamos que vamos, galerinha Vambora! Chegamos aqui nele Devil Joe Vamos testar a bela build aqui Pra ver se ela vai suportar aí O nosso monstrão Devil Joe, galera Bora! Vamos ver onde tá o bicho Primeiramente localizar o bicho, né? Tem que localizar o bicho Cadê ele? Opa! Ele aí, ó Ele aqui Tome! Tome mais um Beleza, tampões, hein, galera? Olha que beleza O bicho pode berrar à vontade Que eu fico imune aí Os berros dele Tomei uma rabada desse bicho Rabada dele é sobrenatural É um negócio doido mesmo Essa rabada dele Ele vai te pegar lá embaixo Resistência tremor Tá funcionando Tá uma beleza Deixa eu marcar o bicho Que eu gosto de marcar Que beleza, hein? Olha isso Ele dá duas voltas Esse bicho safado Ele dá duas voltas Com esse rabinho dele Rabinho dele Tamanho e família O dano tá bom, hein, galera? Só que enfrentar ele De dual blade É chato É aquilo, galera É chato Chato Porque você tem que bater na pata Pra de cair É chato A defesa Tá boa Tá legal Tô tomando umas pancadas dele aqui Tá aguentando bem Não tá ruim Olha, pegou lá embaixo Deixa eu pegar isso aqui Esperar ele já tacar isso Ele é muito chato Ele é muito chato, galera De enfrentar as dual blades Sinceramente Caiu Aproveita Ó, 56, 41 Dano tá legal Já não tá bom Caiu de novo Caiu de novo Vou partir pra cima Caiu de novo Bora, galera Vai que beleza Quebrou, hein Quebrou, quebrou Essa eu vou tomar Essa eu tomo Deixa eu correr Nossa, ele atacou duas vezes o negócio Deixa eu vir pra cá Nula fruta pra anular aqui, ó O status dele De dragão Tá bacana Tá bacana Tá aguentando bastante A dano dele Tá bom, galera Tá bom Descansa, espera Ou só quando ele cansar Pegou, pegou Ih, eu tenho que afiar a arma Tem que afiar a minha arma Pegou de novo Deixa eu sair daqui Precisa afiar a arma Vou tentar dar uma pancada Nesse sapo aqui Não, não Vou afiar a arma primeiro Aqui no cantinho Boa Vem pra cá Ah, ele fugiu É, tá legal, hein Galera Tá bacana Tá resistindo bem As pancadas dele Meu vigor também tá alto, né Por isso que é bom Deixar o vigor alto, galera Porque ele é um monstro Que ele vem pra cima Com tudo Vem pra cima Então é chato É chato É chato Isso dele Que é chato Demais Essa baforada Que ele joga Deixa eu pegar aqui Tomar mais uma Nula fruta Eu tô com o status De dragão Use nula fruta, galera Vocês vão precisar Mas tá bacana o dano Sempre deixando O life No máximo Né Bom Caiu, caiu Espera aí Deixa eu me esperar aqui Opa, pegou 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 a garra Patada dele Pegou 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 Tomei Mas Mas o meu vigor Tá bom Deixa eu correr Aqui Pra tomar Um Istuzinho Tomar mais um Felizmente Tem que ter Estus, hein Galera Deixa eu ter Esse bichinho aqui Voltar lá Pra acampamento Pegar mais Estus Mais Suquinho de Kiwi Mais Suquinho de Kiwi Pronto E Beleza Vambora Tá bom Tá boa Tá boa Tá boa Bem bacana Dando um dano bom Resistência também Tá boa Vai, meu filho Pula Tá boa também Resistência Não tô utilizando Nenhuma joia De defesa Né E tal Então tá legal Então tá legal Vamos lá Oba Ah é Já tem Nossa Ele passou Reto Ô rabadinha A rabada dele É fenomenal Galera É o bicho Que dá mais rabada No jogo E a rabada Sempre vai te pegar A rabada dele Não mole não Cai Bichão Puxa A minha stamina Caiu ali Vou tomar um potezinho Só pra me manter Isso Oh Chato pegar ele aqui Sinceridade É galera, já tá no ruim Olha que beleza Já tá no ruim Vamos capturar Tá aí, até que a build de ela é boa Eu não posso matar Mas não dá pra matar ainda não Pronto, ele vai se deitar ali no ninhozinho De boa, de boa galera Até que tá legal hein Bom dano Resistência também boa Mesmo não utilizando Nenhuma joia de defesa e tal Até que ficou bom Ficou legal Agora é só capturar o bicho Pronto galera Tá aí Tá aí a build aí Antes de build Tampões no máximo Resistência torno aumento funcionando Resistência tremor também Reforço de vida Ataque de dragão Reforço crítico 2 Explosição de fraqueza 2 E silenciar o alto Muito boa Gostei, gostei galera Mais uma bela build galerinha Então é isso aí Até a próxima Valeu e fui Tampões no máximo Tampões no máximo